Música Oi minha gente, bom dia! Eu não ia começar um vlog, mas falei, nossa, vamos fazer vlog, vamos vlogar! O Kenzo começou segunda-feira a aula e é aqui de casa, né? Como muitas crianças, muitos filhos aí de quem assiste, né? Também tá fazendo de casa. E hoje eu não estou indo trabalhar pela primeira vez, desde quando ele começou. Porque normalmente eu saio, ele tá entrando na aula e eu chego, ele já logo acaba. Bom dia! Todo mundo de cara de sono. E aí eu acordei faz um tempinho, tava editando um vídeo pra vocês, inclusive. E olha aqui como tá a minha mesa, o vídeo que eu vou terminar pra vocês de gravar. E umas toalhinhas, depois eu falo sobre isso, sobre o ponto cruz. Kenzo vai tocar violão, amor. Não quero ver se dá pra ver. Aqui é o quarto do Kenzo, a gente vai ver devagarinho. Olha como ele faz a aula de coberta, gente. Ele tá te ouvindo? Ah, então pode falar, ele tá no mudo. Violão no cobertor, dá até pra criar uma música. Aqui vamos nós preparar um cafezinho coado. E aí E aí Vixe, gente Tem que tirar tudo Tem uma musiquinha de Fábio tá fritando um ovinho Eu acabei pegando o espinafre Vou comer também com ovo E fiz o meu pãozinho Pus no forninho pra esquentar Aquele pão da máquina Com castanhas e tudo que eu adoro Então eu vou comer com o ovo e o espinafre Então a gente vai pôr um prato maior Tô aqui, olha Toda feliz Que eu queria muito ir nesse museu com vocês E nós vamos amanhã É o museu do Dali Fica aqui pertinho de casa Olha aqui todos os novos procedimentos Olha ele com a máscara Nós viemos aqui no oftalmologista Todos os médicos a gente tá adiando Nossa, eu tô precisando de um dentista Médico de rotina anual O nosso que era pra junho Fui adiando, adiando Eu sei que agora ficou só pro ano que vem mesmo Já adiei lá pra janeiro Porém, o Fábio tá precisando muito Então eu marquei o oftalmologista pra ele E a gente acabou de chegar aqui Eu tô aqui no carro esperando E aí eu vou mostrar pra vocês O que eu tinha mostrado em casa Eu até esqueci de trazer Eu ia trazer o livro pra te mostrar Esses joguinhos americanos aqui Deixa eu tirar isso pra linha não cair Eu já tinha comprado E tinha deixado guardado pra bordar Aquela coisa, vai passando Ficou guardado E aí o que eu tava falando esses dias no Instagram Eu tive uma tristezinha Que eu me desfiz de muitas revistas minhas É o que eu falo Não tenho coisas em casa que ficam paradas sem uso Ter só por ter Não sou consumista O que eu tenho é que tá em jogo Tá ali, tá usando E também a gente tem que ter as coisas que nos fazem bem Um objeto Eu sempre falo isso Um objeto que te faça sorrir Coisas que você gosta de ter em casa Mas nada em excesso É assim que eu vivo Mas agora por que Que eu encasquetei De jogar as minhas Todas Minhas revistas de ponto cruz Eu fiz isso há um tempo atrás E me dá dor Me dava Agora eu tô recuperando De lembrar, sabe? Porque são revistas que eu não vou ter mais Então eu tinha agulha de ouro Não era várias Mas eram algumas Agulha de ouro Ponto cruz lá Faça fácil E tinha a revista da Make Que não é de bordado Mas eu amava E a Make nem existe hoje E as revistas da Make Eram como se fossem livros Lindas Cheias de inspiração Se tem uma coisa que eu me arrependo é isso Então eu acho que a gente tem que prestar muita atenção Sabe? Porque assim O ponto cruz Não é o bordado A tapeçaria A costura No nosso caso assim De hobby Não é uma coisa que você tá toda hora fazendo Porque você também faz outras coisas Eu gosto de ler Eu tô estudando É o trabalho É as coisas da casa Então você não tá fazendo toda hora Porém você faz Então não tem por que se desfazer De uma coisa que você gosta Né? Então eu fiquei tão assim Que bloqueou Eu não queria mais saber do ponto cruz De jeito nenhum Bloqueou Geral E aí eu vendo a Silvia Que me deu tanta coisa linda em ponto cruz É que a Silvia é profissional Né? É diferente o trabalho que ela faz Mas eu ficava com aquela vontadezinha E aí a Cris esses dias Ela tem canal aqui no YouTube também Vou deixar aqui pra você Casa na Califórnia E ela comprou esse livro De bordado Natalino Ai eu achei tão maravilhoso E aí me animou Eu falei Ah vou recomeçar a bordar Aí o que que eu fiz Eu comprei o livro também do Natal Chegando em casa eu mostro pra vocês Que é a coisa mais linda E eu peguei esse projetinho Que tava parado há um tempão Falei vou terminar Esse projetinho Pra eu começar Um novo de Natal Essa foi a única revista que ficou Que era a que tava aqui dentro Da minha bolsinha Com esse projeto Porque as outras foram tudo Ó Essa daqui Foi a única que ficou Essa quando eu ganhei Já era antiga Esse projetinho então Eu fiz assim Bem delicadinho Eu queria que ficasse assim Uns salpicados Eu não queria encher muito E aí eu tô terminando De fazer ele Deixa eu mostrar ele aqui Na revista pra você Que lindo É uma toalha aqui Olha aqui que fofura Tá vendo? Com a louça linda também Então a toalha é toda salpicadinha Com essas flores É um projeto tão simplesinho Rapidinho De fazer Porque as flores são rápidas E que Nossa Fica muito charme Olha Cada hora eu escolhi Uma florzinha E fui fazendo Então agora Falta Dois aqui Ó Pra fazer as florzinhas E aí sim Eu começo O projeto novo Do Natal E eu quero te falar Uma coisa O livro Essa conversa E várias outras coisas Que surgem no meio do dia A gente conversa Tudo lá pelo Instagram Então se você não me segue Vai aqui ó Rubia Rubita Home Lá no Instagram Começa a me seguir Que a gente conversa lá As coisas do dia a dia Então espero lá também Tô aqui A base de chá É um chá de maracujá E um bolo Que a gente comprou Pro café da tarde Aquele bolo Que tem sempre aqui O Fábio ama E realmente é uma delícia E eu quero te falar Que eu não vim aqui Porque eu fiquei editando O vídeo O vídeo das plantas Que saiu no canal Vou deixar aqui embaixo Pra você Eu coloquei tudo Pensando assim Pra desmistificar Porque vocês sempre falam Nossa Rubia Você entende de planta Me fala o que é bom Eu não entendo Eu sempre falo Pra vocês Sempre dou uma comentada Assim que eu não entendo Quem entende de planta Aqui em casa É o Fábio Desde sempre Eu falo que ele Com a minha mãe São assim Tudo que põe a mão Brota Conhece as plantas Sabe onde plantar Eu sou apreciadora Eu gosto de apreciar As plantas Ver elas crescendo Ver como elas são Admiro Mas eu não entendo De planta Então eu deixo pra ele Que entende E eu vou ficar por aqui Tô assistindo o vídeo Nossa Tô vendo uns vídeos Antigos nosso Também nem sei Que oração Sabia? O dia voou Bom dia Olha quem tá falando Bom dia Tchau Olha que linda a lua Bom dia Acabei de falar Com o pessoal No Instagram E eu queria te pedir Por aqui também Gente Deu um probleminha aqui Deu errado Na hora de passar Pro YouTube Não sei porque Baixou a resolução Então Os dois últimos vídeos Que foi o das plantas E o do Do afo e da panqueca Ele foi com uma resolução Muito baixa Então ele tá granulando Tá ruim de assistir Agora o Fábio acendeu a luz Ficou melhor Né? A gente tem aquela preocupação Na hora de gravar E aí Ficou muito ruim De assistir Porém O YouTube Ele não deixa Você substituir o vídeo Simplesmente Eu tenho que tirar Aquele do ar E colocar o outro Então eu queria pedir De coração Se não fosse pedir muito Pra você assistir Esses dois vídeos Eu vou deixar aqui embaixo O link pra você É o das plantas E o mix de panqueca Que faz a panqueca americana Você assistir de novo Se você puder deixar seu comentário Porque agora ficou tudo guardado Com o vídeo antigo Eu agradeço de coração Se você puder fazer isso por mim Por conta dessa loucura Que eu tô arrumando dos vídeos A mesa posta ficou por conta do Fábio E ele fez Lanchinho assim Gente Eu fui transportada Por uma padoca Pra uma padoca Que delícia, amor Com café Nossa Muito gostoso Tem mortadela Espinafre E franguinho teriyaki Em fatia Sabe? Muito gostoso Chegamos pro supermercado O Fábio ficou encarregado Da lasanha Enquanto isso Eu vou pôr água aqui Que hoje é dia de pôr água nelas Essas aqui de dentro Eu ponho água uma vez por semana E elas tão indo bem Essa aqui Já estava assim Foi daquela época que eu tava O que que tá acontecendo? Lembra? Até comentei com vocês E ela ficou assim e parou Então é sinal que Tá indo tudo bem Então por isso que tá assim Mas ela tá indo bem Olha as outras que nasceram Todas saudáveis Tão vendo? As que estão São as antigas Mas ó O resto Tudo que nasceu nova Foi ficando Tudo bem verdinha Esse lírio aqui Também começou a ficar Muito bom Essa florzinha Até vou arrancar Foi a primeira Que voltou a nascer Nasceu essa Aquela Ele não tinha folhas Ele tá voltando aos poucos Aí tem essa daqui Tá indo devagarinho Mas tá indo Fico por mais terra Depois eu vou pôr Ela tá indo Não tá Ó Tá brotando Tá indo bem Bem devagarinho Deixei aqui Enquanto o Fábio Tá fazendo o almoço Eu vou dar uma limpadinha Aqui no meu escritório Agora eu vou pegar essas Essa também sofreu bastante Olha quanto Tá nascendo mais uma aqui Um bom tempo Ela ficou só com essa Só uma folha E olha aqui Cheinha Agora nascendo mais uma ali Essa Um chuchu também Essa brome Essa suculenta Acho ela tão bonitinha Tá indo super bem Essa que eu peguei no chão A folhinha Plantei aqui Olha Já são três Eu plantei uma Já tem três aqui E a babosa Que ela demora Porque eu tirei bastante Pra usar Tá nascendo essa aqui Né Do lado Então ela deu uma Diminuída O Fábio faz Mas eu que monto E eu tô montando Essa pequenininha Não vou colocar massa Vou colocar berinjela Eu uso leite Né Pra quem não sabe Eu tenho receita aqui No canal De lasanha A gente cortou assim Eu não gosto dela Milanesa Essas coisas Essa com massa E essa sem E olha a cara Que ficou Essa é a de berinjela Essa Eu achei que tinha colocado Pouco queijo mesmo Por cima Então ficou assim Estranho, né O frisão tá aparecendo Mas também tá Super com uma cara boa E eu já vou me despedir Aqui então Muito obrigada Por ter assistido Novamente o vídeo Muito obrigada Pelo seu carinho De ter ficado aqui Com a gente Beijo enorme No coração de cada um Fiquem com Deus E eu já vou me despedir E eu já vou me despedir